Oi, meu nome é Gabriela Logrado, eu tenho 20 anos e desde que eu era pequena meus pais sempre incentivaram o meu lado criativo e desde que eu entrei em contato com teatro eu já me apaixonei. Mas só agora aos 20 anos que eu comecei a explorar ele de verdade e é justamente para isso que eu estou aqui no Tamarindeira para ter essa vivência, ter essa troca de experiências e aprender mais. Olá gente, meu nome é Jaísa Varisto, tenho 59 anos, participo do cenário eleitoral do TREPB e estou aqui na Tamarindeira fazendo o curso de teatro, estou amando. Olá, meu nome é Jenny Tayara, eu tenho 22 anos, faço teatro desde os 13 anos e atualmente estou fazendo o bacharelado na UFPB de teatro e também estou fazendo o curso na Tamarindeira. Oi, bom dia, é para a doação? A gente está mesmo precisando de roupa. Ah, que coisa mais linda! Ah, que coisa mais linda! Novinha, nem parece que foi usada! Oh meu Deus, que coisa mais linda! Mas é assim mesmo, né? Eles crescem tão ligeiros que a gente nem percebe. Quando vê, nossa pãe nem cabe mais. Ou mais são desses conjuntinhos. Amália, vai lá no berçário. Faltou uma das meninas. Para ver se está precisando de ajuda. Tá, é... deixa eu só terminar aqui. Agora, Amália, por gentileza. Desculpa, senhora. Ela é novata aqui. Senhora, senhora, sua bolsa. Tchau, senhora. Transcrição e Legendas Pedro Negri